Galerinha do Youtubers Aí nós de novo aqui Tudo bom com vocês? Gente, hoje a gente vai tirar umas dúvidas aqui sobre calcedônia A gente tava aprendendo um pouquinho sobre a calcedônia E vamos passar pra vocês, né? Tá aqui os livrinhos E vamos começar aqui Sem delongas que isso aqui Muito importante, tirei várias dúvidas Minha, olha só Linda, linda pedra Tirei muitas dúvidas minhas Vamos embora Vamos lá, calcedônia Eita, difícil de entender, não? Muita gente acha pedrinhas Nossa, achei uma opala Até a gente fala isso na brincadeira, né? Achei uma pedrinha dessa aqui Gente, achei uma opala Imagina uma dessa, então Olha a clivagem Gente, achei uma opala de fogo Olha essa aqui, então A opalinha de fogo, gente Vamos ver se foca aqui, né? Achei uma opala de fogo? Não Vamos lá, vamos falar um pouco sobre a família das calcedônia, gente Estudando um pouquinho, né? Nunca sem o amparo dos livros e dos especialistas Gente A calcedônia, ela é da família do quartzo, tá gente? Da sílica Geralmente ela se forma em depósitos assim, né? Onde existe muita água e sílica Geralmente ela se forma em geodos Ou preenchendo outras rochas também, né? Olha que engraçada ela aqui, ó E o que que é? É um monte de camada Ela se forma em camadas, ó Tá vendo? Você pode identificar ela por esses risquinhos Por isso que ela tem um monte de camadinha, né? Ela é depositada em camadas Micro camadas de sílica Né? Eu acho que essa daqui dá pra ver legal Tá vendo? Os risquinhos Então ela é micro camadas de sílica E a família dela é muito grande, gente Aqui eu tenho vários exemplares Onde elas podem dar, tá? Mas eu vou mostrar pra vocês primeiro A família dela Gente, calcedônia Tudo da família do quartzo, tá? Temos a calcedônia típica Que ela é mais branca Pro azulado Onde eu tenho um exemplar aqui, tá? Isso aqui é uma calcedônia Ela se forma também Parecendo um caixinho de uva, né? Parecendo com a ágata, pipoca Então ela dá assim também Parecendo umas ondinhas, né? Ó, essa aqui é uma azulada É a mais tradicional que tem Mais bonita também Aqui também Ela tá azulada, né? Mas vamos aqui Calcedônia Olha tudo o que é da família da calcedônia O quartzo, é claro É a cabeça da família Depois varia pra calcedônia Depois vai pro crisoprázio Que também é da família da calcedônia Ela é verde Né? Ó Diferente das outras calcedônias Ela ainda é uma calcedônia mais valiosa Tá vendo? Tem isso aqui Tem a cornalina Que é da cor de fogo Que no caso É essa peça aqui, tá gente? Olha Isso aqui é uma cornalina Tá vendo? Uma cornalina Também da família da calcedônia Virando a página A pedra do sangue Eleotrópio Também da calcedônia Né? Ela é O verde Desverdeada O cor de sangue A jaspe, gente Jaspe também Da família da calcedônia Ela é conhecida como a pedra manchada, né? Olha que bonita Aí eu trouxe um exemplar de jaspe Pra vocês verem Né? Isso aqui é uma jaspe Vamos ver se vai focar, né? Ups Aqui Uma jaspe Outra jaspe aqui Conhecida como pedra manchada Tá vendo as cores? Aqui outra jaspe Isso aqui é linda Tá vendo? Que mais? Da família da calcedônia As ágatas Por incrível que pareça Né? Tem várias Várias e várias E várias e várias Formas e formatos Também da família da calcedônia Tá, gente? Olha aqui que legal Aqui é quartzo no meio Com as calcedônias aqui em cima Tá? Ou ágata Ágata geralmente a gente encontra ela assim Tá bom? Você vê essas camadas aqui também Por quê? Se forma tudo na mesma temperatura Tudo com a sílica Tudo com a água Né? Geralmente em baixa temperatura Até 200 graus Isso é baixo lá no fundo da terra, né? Pra coisa que se forma mais de mil graus, né? Tá? Então o que mais? Ágatas Ágatas de fogo E aqui eu acho que acaba Aqui acaba Ah não, vai ainda Varia o onyx também Da mesma Da mesma família O sárdio A lei acha bastante O sárdio Ela tem uma variação de cores Maravilhosas, né? O sárdio também é calcedônia A upala comum Ela tem a sílica Mas por que a upala A upala está junto com a calcedônia? Porque a calcedônia Tem muita incidência junto Das rochas sedimentares Tá? Então eu vou colocar uma tabelinha Pra vocês aí Vocês nunca Ó que bonitinha A gatinha pipoca, né? Mas ela daqui é uma calcedônia Olha que linda Vamos ver se ela vai Olha lá Tá vendo? Agora, gente O que faz pra vocês Identificarem uma pedra dessa? Comparem em livros Internet Comparem com esse vídeo Tire a densidade, né? A densidade dela é 2.6 2.7 Ahn Olha que bonita Essa aqui é linda Comparem a clivagem Vamos mostrar Compare as variedades Pra você nunca ser enganado Também na hora de uma compra Ela dá muito em geodo, tá, gente? A base do geodo A casca do geodo Geralmente é um calcário E depois Ela vem à base Como uma calcedônia Ágatas variadas Tá vendo? Compare a clivagem Compare a densidade Né? A dureza Ela chega a ser 7 Mesma dureza do quartzo Tá? Pra vocês nunca serem enganados Que a gente também Às vezes cai No conto do vigário, né? Deixa eu ver se tem mais alguma informação Senão eu vou fechar por aqui o vídeo Outra informação muito importante Também pra vocês verem Na clivagem dela Eu não tenho nenhuma pedra Lascada aqui, tá? Olha, tá até Dando refração aqui, ó Dando cor Oi, bonito Como que você pode ver Na clivagem dela Se é uma ágata Acho que essa aqui Tá quase parecida Ainda não tá Ela Quando ela é danificada Sabe quando a gente tem Uma bolha na mão? Deixa eu ver se eu tenho Uma bolha na mão aqui Aqui Uma bolinha no meu dedo Tá vendo que fica Uma pelinha? Imagina que você tá Com uma bolha de água Ela vai fazer uma lasca E essa lasca Vai ficar branca Por quê? Porque ela é formada Por micro camadas, né? De sílica Eu vou ver se eu acho Alguma foto também na internet Coloco pra vocês Pra vocês verem Aqui, ó Achei Ó Isso aqui é típico Da calcedônia, gente Tá vendo? Isso aqui é uma parte dela Da clivagem dela Você tá vendo que ela forma Tipo uma Uma parte mais esbranquiçada Isso aqui é batata, tá gente? Por quê? Porque ela é formada Por micro camadinhas, né? Então se rachou Ou quebrou E ficou isso aqui Calcedônia, gente Tá? Então tirem a densidade Das pedras Né? Olha que linda Tirem a densidade Das pedras Compare Né? Veja a família Das pedras Que é enorme A família das pedras, né? Que vocês vão conseguir Identificar os minerais De vocês, tá? Eu também tenho o vídeo Da escalamosa Aí depois vocês dão uma olhadinha Tá bom? Espero que tenham gostado Só uma curiosidade, tá gente? A gente vai aprendendo E vai passando pra todo mundo, né? Afinal, esse aqui é o nosso grupo Ó Linda, 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 linda Mel Cor de mel, né? Olha que livagem Então vocês vão Aprendendo mais um pouquinho E eu também Fiquem com Deus Um forte abraço a todos Um forte abraço a todos E eu também vim